O que é que pagou o meu passaporte e ainda me emprestou o dinheiro para eu levar? Só que eu fiz questão quando voltei, vinha com um saco de plástico que saiu de dólares, de frango de suísima, saco de plástico. E fez questão em retribuir-lhe, ou seja, pagar todas essas coisas. E fui lá e tal, ele não quis receber, disse, não, não, passa isso, porque eu não me vou sentir bem. Olha, mas ele não quer receber nada de si neste momento, quero apenas dar-lhe um beijinho. Olha para ali para as imagens, Cidália. Olá, João. Sim, Dália, eu tenho imensa pena de não estar aí para te dar um beijo muito, muito amigo. E tu sabes da amizade que eu tenho por ti e do valor que eu estou, que és uma fadista muito a sério, és chadista mesmo, e realmente cada vez rosto mais de fadistas. E atualmente há muito cancante de fado, mas chadistas há muito pouco e tu és daqueles grandes casos, fadista a sério. E para te pôr bem disposta, lembro-te só daquele tempo maravilhoso que nós passámos na Tavela do Emissado, que era minha e tua casa também, com o Vicente, com a Amália, com aquela gente toda que lá ia, com o tio Alfredo, com tudo, com a Teresinha Tarouca, com aqueles chadistas todos, naquela coisa fabulosa que foi a Tavela do Emissado. E realmente tu foste essencial para tudo quanto era de boa naquela casa, e tu eras divertida, animada, e continuas a ser. Eu lembro tanta coisa boa que não vou escolher a história nenhuma, mas sei especial. Há muitas, e são daquelas coisas que só na altura, e quem passou por elas é que pode mais lembrar do que falar. Gosto de ti, porque és uma mulher com coragem, tiveste sempre coragem na vida, és uma mulher sincera, és uma mulher honesta, e muito verdadeira. E é realmente por isso que eu gosto de ti já há muitos anos, desde que conheço. Um abraço muito amigo, e tudo de melhor para ti, minha querida Cidália. É aquilo que eu estava a dizer, é aquilo que eu estava a dizer. Realmente o João foi muito, 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 uma pessoa muito válida na minha vida também. E que ajudou muito também, aliás. Tive mais pessoas, tenho nessas pessoas, umas já cá não estão, outras estão, e continuam a conviver. Porque eu sou, lá está, ele diz não sei o que e tal, eu sou muito alegre, quando estou a pé de pessoas, gosto é de falar de coisas boas, quando vem falar de coisas negativas, isto, desapareça, não venha cá, corro logo. Gosto de falar das coisas positivas, e lembrar-me das coisas positivas. Porque as mais, eu já as venci. E aí de vencer mais. Porque eu costumo dizer, quando vou aos meus espectáculos, meus amigos, preparem-se para maturarem até aos 100 anos, nem que seja bem galinha. A cantar em cima de um palco. E sabe, se portar mal, leva com ela. Mas e depois a Cidália, para além de ser uma pessoa muito querida, que era do nosso público cá em Portugal, era uma pessoa que frequentou as nossas comunidades, e continua a frequentar ainda, felizmente, a nossa comunidade portuguesa. E sabe o que é que me deixa muito feliz? Não é o dinheiro que eu vou lá ganhar. Porque eu também lhe digo, eu estou, sempre foi, e não é agora que eu vou mudar. Eu, para sair do meu país, ou me pagam muito bem, ou até não vale a pena. Então deixe-me cá estar. Eu também, de pobre não passo a rica, já não chego. Desde que tenha para as minhas despesas, não devo andar a ninguém, não prejudico ninguém. Já estou feliz. A única riqueza que eu quero é a minha, a minha saúde. Minha. Três vezes minha. Isto é o mais importante. A pessoa com saúde consegue fazer tudo. O resto vem por acréscimo, não é? Eu até levanto carroças. Exatamente. E depois esteve sempre muito bem rodeada, quer no Brasil, quer em Portugal, por muitos músicos. E muita amizade, não é? Muita amizade, é verdade. Muitos músicos, muito... Tenho a felicidade de gostarem muito de mim. Mas olha que eu tenho também o outro lado da medalha. Eu também sou um bocado bicho de mato. Refugia-se muito, esconde-se muito. Eu costumo dizer, eu gosto muito de lamber as minhas feridas sozinha. E quando não estou muito bem para dar um bom ambiente aos outros, eu retiro-me. Porque costuma-se dizer que o que olhos não veem e o coração não sentem. E se os meus amigos gostam de mim, não me vão gostar de ver em baixo. De me ver mal. E então, quando é a essas alturas, eu retiro-me. Tenho imensos amigos, mas também não sou do género de andar a visitar este, a visitar aquele, a visitar o outro. Andar tipo Lapa. Exatamente. Não sou. Tenho sempre aquela coisa, reserva. Será que vou... Mas prefere que os amigos venham ter consigo. E nós temos um amigo que é um guitarrista, que é o Júlio Garcia, que eu vou mandar entrar. Pode ser? Pode. Venha lá o Júlio Garcia. Então é para se vencer e ainda bem. É esta hora, aqui. Porquê? Não costuma acordar cedo? Eu gosto de comer. Não diga isso, que as pessoas são capazes de acreditar. Pois não, nem para a cara dele. Júlio, quantos anos é que trabalharam juntos a acompanhar esta grande voz? Quantas vezes fizeram juntos o Paulo? Não digas que não te ficou a saber a minha idade. Alguns anitos. Também tenho 48 anos. Traduzidos em... Eu vou fazer de 66 para outubro. 66. E nesse dia vou jogar, que é nesse dia que me vais fazer o Euromilhões. Ah, tem que ser. Isso é que era. Fazíamos uma grande festa. O outro lado da casa do artista. Adorava. Adorava. Acredito que sim. Se me saísse o Euromilhões, e digo aqui publicamente, que é para ficar logo comprometida, porque se eu fugir à polícia, vocês gostavam muito de... de entregar uma verba valente à casa do artista. Palavras de uma artista. Seguilhamos. Júlio, como é que é trabalhar aqui com a Cidália? É uma maravilha. Conte-nos lá como é que é esta força da natureza. É uma maravilha. Eu comecei... Uma trombila, levava aí. Pois. As coisas que eu fiz... Portava-se mal. Na Venezuela um dia não foi preço que não calhou. Então... Saiu à rua sozinho para ir namoriscar uma rapariga de um supermercado. E teve um galo tão grande que assaltaram o supermercado. Viam este manjerico andar de um lado para o outro... Sem documentos. É aquele. E eu estava farta de lhe dizer... Júlio, não vais para a rua sem a documentação. Porque a pessoa que nos contratou dizia... Nunca vamos para a rua... Em Caracas. Nunca vamos para a rua sem os documentos. Este menino armado em Teddy Boy... Eu já venho. Eu vou só ali fazer uma despedida. E pronto. E foi. E despedimos. Porque a gente hoje... Eu gostava muito de cozinhar para eles todos. Porque o senhor arranjou uma pasta... No quarto hotel. Onde eu cozinhava para eles todos. E até a roupa deles que fui lavar. Que este menino... Que foi meter no aldidar com detergente... As camisas brancas com espinhos pretos. Isto é que é. E depois elas choraram ao Siddália. Agora não tenho camisa para o espetáculo. Ai, não tens. Ah, pois é. E agora? O que é que eu tenho com isso? No fundo, para além da artista, é a mãe. É a mãe que está sempre ali à volta. A mãe há... Ela arranjava-me sempre qualquer coisa que eu precisasse. E até com a Siddália. Pois, era a mãe dele. Começou muito novinho o Júlio a trabalhar com a Siddália. Comecei, comecei. Eu tinha aqui 14, 15 anos. À volta de 15 a 16 anos. À volta disso? É. Pois, e pronto. Tanto que o nome dele, eu nunca lhe chamo o nome dele. Então como é que o trata? Podemos saber aqui publicamente. Toda destas... Pronto, é melhor não. É se calhar é melhor não. Era o meu pachachinha. Pronto, olha. Já ouvi, não me piores. Não dá para cortar essa parte. Pronto, é que já percebemos todos, Júlio. Nem vale a pena dizer mais nada. Isto é que é. Portanto, ao invés de um filho, era uma filha. Eu é que tinha tratado. Cada escapadela, onde é que andava o Júlio? Muitos espetáculos, eu trocaria a ver o som. Se não aparece o senhor que nos contratou, que ia lá ter connosco para combinar um jantar ou o que era, que vê este aí. Eles pediram logo os documentos. E ele não tinha. Os documentos estão lá em cima, no hotel. Em português para a Venezuela. No hotel, e depois começaram a apalpar isto. É, aqui a mão. Então, depois viraram ao contrário. Não encontraram nada. Eu posso imaginar. Ou seja, são situações, são situações, e uma vez que a Cidale fez muito triatro também, muita revista, são situações que dava para, certamente, contar em palco, não é? Era muito disputada, enquanto atriz, também, nos palcos. Não, eu como atriz não funciono. Não. Eu só sei falar cantando. Sério? Eu nem sei como estou aqui a falar. Olha, deixa lá. Então, isto está a falar. Isto está a correr tão bem. Eu nem sei. Eu tenho pouco jeito. Eu costumo dizer, posso dar entrevista cantando? Com bons gatos. Mas isto para lhe dizer que, na altura, havia um jovem que... Sim.